Olha a posse de bola aí, Carlos Barbosa, com o Rony, ele abriu pra batida, pra fora! Rony fazendo o papel de pivô ali pelo meio, chama ali, 19-07, olha a repetição aí, o Rony girou, e o Murilo soltou a bomba ali, teve... Na frente, tem rebote ali com o Richard, ele vai de perna esquerda, a bola vai pra fora, soltando a bomba... Na meia quadra, um terço de quadra ali, dificultando a ação de um... Barreco no começo do jogo, Sandrinho! Do Vitor, tenta fazer a finalização, bola foi travada pro Richard, cara a cara, bateu pro gol, e a bola vai pra fora! Tá aqui, fazendo a marcação, travando ali o chute, ó, e não tinha ninguém lá atrás, o Richard tava sozinho, demorou ali pra finalizar, e ó, que enfim... Tanto, mas tanto craque, olha a chegada, batida pro gol, e ela vai pra fora! O Marreco perde a melhor chance até agora do jogo, o Teixeira ficou cara a cara, talvez nem ele acreditou, Sandrinho, ó... Porque o Pedro Bianchini bateu roupa ali! O jogador do Marreco acabou perdendo um gol ali na cara do gol, né? Não pode perder um gol, vai pra fora de novo! Agora a corda no jogo, finalização... Olha que bela jogada do Camisa Onze, ali o Ligeiro, ó... Ele gira pra batida de novo! Fernando faz a ligação pra quadro de ataque, deu certo! Richard, livre, bateu! Bola é saída de bola, é gada, sobra, batida pro gol, na trave! Muito forte do Fernando pro Murilo, e aí o Murilo acabou não conseguindo dominar, mas... A marcação do Marreco já tava ali muito próxima, pressionando, e aí... Ele vai pra bola, Carlos o gol, Fernando correu, bateu, o Carlos pegou! O Carlos foi muito bem, né? Olha lá, o Fernando vem, olha aí o Fernando vira o pé, o Carlos cresce pra tirar o ângulo, o Fernando vira o pé, mas o Carlos deixa o braço direito pra fazer uma excelente defesa e livrar a equipe do Marreco de tomar o primeiro gol! A gente vai ver de novo, ó, enfiada de bola do Richard, o Ed domina, vira pra cima do Amadeu, ó... De novo, ó, ele domina, vira pra cima do Amadeu, finaliza e ó o Amadeu, ó... O Amadeu dá um tapa na cara do Éder, depois que o Éder já tinha finalizado, já tinha chutado a bola pro gol! Jogadores do Marreco precisam botar a cabeça no lugar! Aí o Richard, tá tocando atrás pro Fernando, teve uma grande oportunidade ali na falta livre, sem barreira... Olha o giro, dentro do Nari, golaço! O jogador vai ficar sem esse jogador pro jogo de volta também, além de não ter esse jogador no jogo de hoje aqui! Faltando dois segundos, mais uma tentativa aí, ó, foi no pé de ferro, foi bem demais ali! A cabeça 23 agora o Amô, mas aí o Marreco vai ficar com ela agora com a posse... Jogando no pivô pra Martini, a defesa espetacular ali do Pedro Bianchini! Finalização do Zé Marques ali, olha que jogada bem criada, ó... Começa com o café, vem o piso ali do pivô e o Zé soltando a bomba... Paraná, equipe que tem mais representantes na Liga Nacional de futsal, né? Campeonato Paranaense, né? O Amadeu tem essa característica, ó, lá da quadra de ataque, levanta a cabeça... Acha o passe no pivô no Teixeira... A defesa da CBF muito... Capa pra soltar a bomba... Vai o Amadeu, bateu pro gol! Gol! Do Marreco! Amadeu, perfeita cobrança de falta de perna esquerda... Faltando 11 e 15 para o final do segundo tempo... O goleirão tentou proteger e bateu no meio do goleiro e no meio da barreira... Extrema felicidade agora do Amadeu... Pra empatar o jogo, balança a rede de Carlos Barbosa... Um para o Marreco... Um para a CBF e o jogo... É gigante, Sandro Falseta! Esquerda dele... E aí ele dá um balanço, né? Olha aí a bola, vai entrando na trave... Ali que ficou parado, ó... O Rony foi muito esperto, jogou no meio e o Murilo perdeu... A melhor chance de Carlos Barbosa no segundo tempo... Rony, uma paralela que parecia ser uma paralela longa, ó lá... O marcador do Rony, o Vitor, escorregou... E aí o Carlos saiu achando que ele chegaria antes do Rony... Muito feliz, muito agradecido... A audiência hoje realmente é uma audiência especial, né? Todo mundo ligado nesse jogo... Trave! Outra vez expulso... Finalizar... O Fernando tomou... Dois toques na bola, na finta... Trouxe, pé direito... Tirou do goleiro... Show de exibição... Na quadra hoje... Olha aí o Bruno... Pela finta bateu pro gol... E a defesa do Carlos... Grande defesa do Carlos... Agora falta... Que lance, hein? O Bruno mostrando toda a habilidade ali, ó... Tirou a marcação ali do café... E o Carlos... E olha no último lance do jogo... A defesa agora do Pedro Bianchini... Sensacional a intervenção do goleiro...